oi amiga e aí o aniversário hoje desculpa desculpa que eu esqueci tá tudo bem eu já tô indo tá 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 bom parabéns e agora com que roupa eu vou você não sei que eu usei na festa da nath essa daqui na festa da bia você não usei na festa da julia oi não tem roupa não é você eu sou a stefania a sua fada doidinha quer dizer sua fada madrinha e tô aqui pra te deixar gatinha tá preparada sério é tipo cinderela tá bom tá pronta não no sentido literal né como é que é mesmo ah já sei bíbli bóberi tem alguma coisinha errada né agora vai bíbli bóberi bom peraí falta só uma coisinha olha que maravilha jingle mas com certeza sabia que ia gostar fada madrinha muito obrigada você me salvou volte sempre tá Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Oi, gente, eu sou a Paula Estefânia e esse é o terceiro episódio da série Customizando o Look Completo. Completíssimo, completérrimo. Onde eu te dou aquela mãozinha, amiga, e te ajudo a customizar roupas que já estavam lá, velhinhas, jogadinhas no fundo do teu armário. E agora tu não vai ter mais desculpa pra falar que não tem roupa pra sair, tá? E o link da playlist com os outros episódios dessa série, com muito mais customizações de roupa, vai estar aqui em cima e aqui embaixo na descrição. E agora chega de blá 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 e vambora customizar, velho. Bora transformar uma saia em um vestido? Pra isso eu cortei dois pedaços de tecido medindo 40cm por 2m. Mas isso vai depender da largura do cos da sua saia. Virei a saia do avesso e posicionei o tecido ali. Então dobrei a pontinha e fui fazendo várias preguinhas assim, ó, passando por cima do dedo e alfinetando. Agora é só costurar tudo e fazer a mesma coisa com outro pedaço de tecido. Esse outro pedaço você pode costurar a pontinha dele por cima do de baixo. E assim ele vai vestir bem melhor no corpo. E gente, é só isso. Tá pronto? E o mais legal é que você pode fazer quantas amarrações você quiser. Aí eu mostrei só duas, mas são infinitas as possibilidades. E o mais legal é que você pode fazer quantas amarrações você quiser. Ou que você não usa porque a cor dele não combina com nada. Com essa ideia você pode ressuscitar muitos sapatos. Escolha um tecido e recorte de forma que cubra todo o sapato. E se o seu sapato for de tecido, a cola pra tecido vai funcionar super, super bem. Faça uma camada bem generosa e comece colando na frente, dessa forma. Encha seu sapato e deixe ele bem cheinho pra não ficar dobrando. E vá alisando o tecido em todos os cantinhos. Pela parte de trás, faça um corte bem no meio e termine de colar dessa forma. Apare todas as sobras de tecido e verifique se ficou alguma pontinha sem colar. E pro seu sapato ficar super resistente e não sujar com facilidade, passe mais uma camada de cola pra tecido por cima de tudo. E enquanto a gente espera essa cola secar, já vai clicando aí em gostei se você tá gostando das ideias. E se inscreve aqui no canal, por favorzinho. Te quero sempre por aqui, bem pertinho de mim. Ah, última coisinha. Me segue lá no Instagram, ó. É esse aqui. Tô te esperando lá, hein. Ops! O sapatinho já deve tá seco, né? Bora continuar. Pra dar um acabamento nessa parte de cima, cole uma fita de cetim com cola universal pra artesanato. Primeiro por fora e depois vá dobrando a pontinha e colando por dentro. E como de costume, no sapatinho da Estefania não poderia faltar pérolas e pompons. Tchau, tchau! E para a última ideia E mais fácil de todas Você vai precisar de 3 cores de biscuit Esses ferrinhos compridinhos E argolinhas para bijuteria Fiz 3 cobrinhas Não muito grossas com cada cor É igual brincar de massinha, gente E entrelacei todas elas E então foi só cortar os pedacinhos De marshmallows e fazer um montão De pingentes Coloquei um ferrinho em cada ponta E uma dica é depois de seco Você passar um pinguinho de super bonder Para ele não soltar Quando estiver bem seco É só montar essa pulseirinha mais fofa do mundo Unindo com as argolinhas Uma correntinha e um fecho no final E tá pronta Resolvi também fazer brincos Para combinar E tcharam Roupa velha Virou roupa nova Missão cumprida O exterior já tá garantido Agora e o interior? Como a gente customiza? Aí já não é comigo Existe alguém chamado Jesus Cristo Que é especialista em transformar a nossa alma E quanto mais a gente o conhece Mais linda ela fica Experimenta Beijo de umas pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau